Mas pelas redes sociais estão circulando aí vários vídeos, a gente até tem um que o deputado Túlio Gadelha publicou, coloca pra gente aí, que é o vídeo de um pastor, o Jackson Vilar, que é organizador da motossiata do presidente Bolsonaro em São Paulo, ele inclusive falando, arrependido de ter apoiado, vamos assistir um trechinho. Eu não acredito em Bolsonaro mais, pode me chamar de traidor, o que você quiser, canalha, Zé Trovão, Alexandre de Moraes, presta atenção que eu vou te falar, solte todos que foram presos e enganados por Bolsonaro, todos foram enganados por esse traidor que quer andar de helicóptero do exército, quer ver gente me aplaudindo, dizendo, eu vou queimar minha camisa com o nome Bolsonaro, você não merece respeito, Bolsonaro. Você traiu os motociclistas, você traiu os caminhoneiros, você traiu o seu povo, porque você é um frouxo covarde, é isso que você é, você não tem coragem de assinar um papel, cara. O que de lado de um presidente como você, você sabe quem é um cara que merece ser presidente do Brasil? Se vocês estão esperando um cara novo aparecer, Zé Trovão. Não, Alexandre de Moraes, pegue esse cara, liberte ele, não prenda ele. Ele foi enganado como eu fui, como muitos brasileiros foram. Tá aí, muitos dos apoiadores estão reclamando agora com o presidente, e é esse nível dos vídeos que a gente vai acompanhando pelas redes sociais.